Fala rapaziada, eu tô aqui, só, eu sei que tem bastante sol aqui, né, e também tem vento, tá trabalhando aqui, meu cabelo não tá bonito Gente, em breve eu vou fazer um vídeo aí, mostrando pra vocês, com meu pai e minha mãe, dizendo sim pra tudo que eu disser Isso aí gente, em breve eu também vou fazer uma trollagem com a minha avó, daqui a pouco eu volto aí com vocês, eu vou pedir ajuda de alguém Na verdade com o meu avô, vou né, porque minha avó ajuda daí, já sabe né, tchau, fui rapaziada, eu tô logo lá, gente, eu voltei aqui com vocês, com a minha avó né Agora vamos trollar, meu avô Oi, avó, olha tem um só aqui Tem só um de mais, vamos aqui Olha, vocês não reparem pra garagem, tá É que o meu avô coloca o caminhonete, essas coisas aí Que daí não dá pra... Eu vou, eu vou, daqui a pouco, avó, pode abrir ali Só pra mostrar com a rapaziada aqui Abre aí O que é que abre? Opa! Tem só pra caramba Nossa, mas eu vou te contar Daqui a pouco Vou tomar banho aqui, ó Na parcinha Essa casa é muito linda, mano Essa casa aqui é muito linda Vou até molhar os pés aqui, ó Olha aqui Tô aqui, ó Vovó No domingo vocês não tomaram banho de piscina? Tô mesmo E a piscina tava limpa? Tá, limpinha E ainda tá limpa? Tá Então eu posso tomar banho? Tô, mas eu tô com falta, mãe Vem aqui ver Tá limpa Tá limpa? Tá limpa? Tá limpa? Tá limpa, hein? É, R7 Mas, gente, vamos trolando Eu vou, né? Parar aqui de enrolar Que... Que... Que os youtubers enrolam Agora eu tô com o pé molhado, acredita? Não reparem a garagem Olha a moto do meu vô Uma moto bonita, né? O meu vô também tem uma falco Minha vó vem aqui Hoje eu vou deixar você escolher a trollagem pro vô Ela vai segurar aqui a câmera que eu vou Aí Ela vai segurar a câmera Mostrar pra ela, né? Pra aprender a ser youtuber Que eu vou levantar aqui o portão Ela vai se mostrar agora, né? Rapaziada, desligou a câmera Opa O portão fechou Gente É... A gente vai ter que ir um pouquinho longe, né? A trollagem não vai ser aqui, né? Vamos voltar Isso aqui não vai ser aqui Ó, vó Vem, vem Vó Vem, eu quero Ela não É aquela... Ela ficou fora das vezes no meio do caminho Ó Agora eu deixo tu trollar o vô Aí, ó O que que tu vai trollar ele? Vai Vem, vem, tem alguma coisa pra trollar ele Isso aí, fala que... Olha ali, olha ali, olha ali, corre Olha ali, olha ali, olha ali Ó, não é assim que se trollar Não é assim que se trollar Tem que se trollar assim, ó Tipo, jogar um balde de ovo podre É acima dele Ah, para ali Se jogar aqui na cabeça toda Eu fazia Ó, minha vó vai segurar aqui pra mim, né? Eu fazia Aqui, ó Tô com um esquema É perigoso É perigoso Nossa, minha vó Ficou belo Tá, mas gente Minha vó não conseguiu trollar meu vô Mas ela foi ótima Não consegui filmar, viu? Mas eu vou Eu vi um jacaré Eu vi um jacaré ali, ó Ali dentro Vamos, vamos agora Agora? Bora, quer? Então vamos Gente Vou botar o colete, né? Que eu ainda não sei nadar, né? Tá prendendo Com o colete Então eu vou colocar o colete Daqui a pouco Tem uma bolsinha amarrada no colete Porque ele tá vazio, né? Tem uma bolsinha, né? E daí Daqui a pouco A gente volta Com vocês A minha vó vai filmar Eu não sei se ela vai tomar banho Vai tomar banho? Vai, sim Ela disse que vai Então eu vou Pegar o E apoiar o celular Mostrei eu tomando, né? Banho de penceira Tchau, fui! Tá mostrando a minha coleca Não, não Pode fazer com a mamãe Cabelo, cabelo Que engraçado Tá cabelinho Tá aqui? Tá bom É bonito Vou fazer um mergulho aqui pra vocês Canta aquela música da Thais Qual? Aquela detalhe que eu tava cantando lá no colete É assim É É aquela Hoje eu saio com a mamãe Minha mãe Senta a moreninha Minha mãe Tenho uma hora pra cá Com essa tosse aí, massa Minha mãe Minha mãe Minha mãe Obrigado.